Eu consegui o som da luta pra cá pra cá pro Brasil E nossa, você é safada, mas é muito na hora Pra brincar de se morrer e te esguiar E você provou, me diga, me diga, eu vou te levar O camaré E tinha, eu vou te levar O camaré E você vai me dar uma brinca de se morrer Lá, eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá E você vai me dar uma brinca de se morrer E você vai me dar uma brinca de se morrer E nós, você é safada, mas é muito na hora Fábrica de Senhor e desviar A ilha da sobra, ilha da sobra Leia, se me mexica, onde te leva Toda a fé E gente Vai no final E não só você é nada Vai no final Fábrica de Senhor e desviar E não é Daniel, que é um plano Chega Então, vai Agora vamos ver dia 6 de novembro Daniel, se não quiser o pé Ela não se vai, não vai A rodinha já 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 não vai